Se você é mulher e faz uso de anticoncepcional oral, compremidinhos lá de anticoncepcional, pílula, você vai continuar tomando a sua pílula, esse é o número 1. Número 2, você pode tentar negociar com o seu ginecologista. Método natural, se for prescrito somente para anticoncepção, ou seja, para você não ter bebê. Estamos falando de otimização de nível de testosterona, inclusive melhora a libido, melhora a massa muscular. Estamos falando de menos flacidez, menos celulite. O anticoncepcional faz ficar promiscuos receptores. Então temos aqui a testosterona e temos receptores de testosterona, eles se encaixam. Anticoncepcional causa promiscuidade de receptores. Então tem essa molécula, que pode ser uma molécula de cloro, por exemplo, vai conectar aqui. A testosterona como tal não vai conseguir conectar. Isso pode acontecer. Temos que tomar muito cuidado então com o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele é uma bomba atômica no corpo da mulher. Mais uma vez repito, não pare de tomar o seu anticoncepcional. Siga a orientação do seu médico. Agora cuidado você mulher que vai lá na farmácia, que infelizmente isso no Brasil é permitido você comprar anticoncepcional sem receita. Isso realmente é uma questão muito negativa que ocorre. Já que a mulher pode escolher aquele um que tem a caixinha mais bonitinha, que tem o melhor aplicativo, melhorias da pele. Enfim, encontra ali com o balconista da farmácia que vai negociar aquela tremenda bomba atômica ali para o corpo da mulher. Então temos que tomar muito cuidado. Anticoncepcional aumenta uma proteína que se chama SHBG. A SHBG carrega hormônios, principalmente testosterona. Então imagina que esse apagador é o SHBG. E aqui eu tenho hormônios que vão conectando ao SHBG. Se eu tenho muito SHBG, o apagador SHBG, eu vou ter muitos hormônios conectados ao SHBG. Automaticamente esses hormônios não saem para ir para o seu órgão-alvo. Lembrando que o hormônio é produzido em uma glândula e tem ação em uma outra glândula, em outro órgão. Que está esperando ali para fazer o efeito. Então, por exemplo, na pele, para dar a hidratação da pele. Por isso que existe ressecamento da pele. Ter mulher é secura total. Ressecamento da pele, ressecamento vaginal. Seca as articulações, as juntas seca. A pessoa começa a ter dor articular. Seca tudo. Uma das situações pode ser relacionada a testosterona. Baixos níveis de testosterona, baixos níveis hormonais em geral. Conversa lá com o seu médico sobre anticoncepcional para que você possa otimizar ali. E também fazer as pazes com a sua balança.